O blues, assim como o nosso samba aqui, ele tem essa conotação de batuque, de atitude do negro que mudou essa musicalidade. Então é o jeito do negro, o jeito de falar, o jeito de se expressar, o jeito de cantar, principalmente, geralmente plantações de algodão, onde esses negros, escravos, eles trabalhavam nesses campos de algodão. E ali já tinha uma expressão musical, porque era uma expressão que geralmente um negro cantava uma frase e o restante respondia, um coro e tal. E isso é muito importante, porque isso vai determinar depois a forma de como vai ser a música. Essa questão de cantar um verso e ser respondido, isso vai ser transformado depois para os instrumentos, ou seja, o cantor vai cantar uma frase e o instrumento vai responder. Depois da guerra da secessão, isso fica muito nítido, por causa da necessidade deles de sobrevivência e tal. Eles vão cantar nos cabarets, nos bares e nas casas noturnas. E isso vai chamar a atenção de alguns produtores, alguns radialistas de Chicago, que descem ali no Mississippi, que pegam esses cantores que são rústicos, né? E levam para Chicago para gravar a música da Roça. Ela ganha a cidade grande e vira a música que a gente tem hoje. Acredito que a alma da banda seja a música que a gente produz e é essa energia toda que a gente produz nessa construção desse som que veio ao longo desses 30 anos. E cada etapa da banda foi uma formação diferente. E cada músico que entra traz uma bagagem, traz uma experiência, traz uma história, suas referências musicais. É como se fosse um rio cheio de curvas, assim. Cada curva tem uma história, um pouquinho de água que vem, um pouquinho de água que vai. E sempre vai mudando de acordo com cada integrante. Uma banda de bruxa tem uma essência de tocar junto, tocar ao vivo, né? Então a gente viu que a única maneira de passar a imagem da banda e o som da banda seria a gente indo para o estúdio e executando ao vivo como a banda é mesmo, a performance da banda. Desse encontro da banda no estúdio, nesse estúdio, no funk pirata, a gente captou depoimentos dos integrantes da banda e resgatamos pessoas que estiveram ao longo dessa trajetória de 30 anos com a gente. E o resultado foi um documentário que faz justiça à história dessa banda tão significativa para a cultura local e nacional do blues também. Vou botar meu black jeans, mas vou botar meu black jeans surrado E vou ver a moçada do outro lado do amor Vamos adorar toda a cidade Vou botar meu black jeans, mas vou botar o nude